Aleluia, quero te dizer que há uma saída pra você nessa noite, amém? Amém. Creia nessa verdade, nome de Jesus. Em que instante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, sentindo o tom sozinho. Coração batendo, angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Quero declarar em nome de Jesus essa noite. Mas eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você desse vento. É a fúria do inimigo quando a ti se levanta. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi inimigo separado pra vencer. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os feios seus. Quebrando as correntes, sujeitando os inimigos porque Ele é Deus. Vai sair a guarda rocha, com este Deus não há quem possa. Não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as fracas e humilhou um tal de paraó. É Jesus, fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como o nosso Deus. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Agora. 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 Agora o nome dele. Faz a morte vira a vida, pra tudo tem uma saída. Vai de ti um campeão. Tchau. Veja o nosso Deus. Veja o nosso Deus. Ei. Parada pela de um caminho Cabisbaixo e sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo forte Angustiado em seu peito Você vive mais momentos Passar em frente, Jesus É todo dia a mesma coisa E você se cansou De tanto sofrimento Mas eu declaro Mas eu declaro que chegou a hora Que Deus vai tirar Você desse vento Se a flor do inimigo contra ti se levantar Ele ordena onde os poderosos Para te guardar Foi um dia que foi ele De ter parado pra vencer E reinar com ele Deus vai na frente Garantindo a vitória Para os filhos seus Quebrando as correntes Sujeitando inimigos Porque ele é Deus Vai sair a guarda rocha Com esse Deus não há quem possa Não há como o nosso Deus Lá no Egito Lá no Egito Trouxe fracas e humilhou O tal de faraó Exaltou Israel E fez saber que aquele povo Não estava só Faz a morte Faz a morte vira vida Só tudo tem uma saída Não há Deus como esse Deus Ele é Deus Ele é Deus verdadeiro Ele te amou primeiro Te levanta desse chão Eu ouvi Eu já dai Adoro dai Adoro o nome dele Faz a morte vira vida Pra tudo ter uma saída Vai de ti o campeão Vai de ti o campeão Em nome de Jesus Aleluia Glória, aleluia Deus te abençoe Amém Amém